Olá, consultores! Todo dia é dia de consultoria e hoje é um dia muito especial porque hoje é dia de entrevista aqui no canal. Hoje eu tô com uma consultora de alimentos, especialista em negócio de alimentação, que vai contar um pouquinho da história dela, das experiências dela, pra inspirar você que tá assistindo, você que tá começando, que tá aí criando coragem pra começar a carreira como consultor. Eu tenho certeza que ela vai te inspirar. Tô aqui com a Flaviane. Tudo bem, Flaviane? Olá, Mayara. Tô bem, e você? Tudo jóia. Quero te agradecer por aceitar o nosso convite e participar dessa entrevista aqui no canal, viu? Seja muito bem-vinda aqui no consultor de alimentos. Imagina, foi um prazer. Foi muito bom o convite. Não tinha como não aceitar, né? Tá sendo um prazer estar aqui. Obrigada, querida. Vamos começar do princípio, tá? O pessoal quer saber, conhecer mais a sua história, então vamos começar desde lá do início. Conta pra gente qual que é a sua formação, quando você se formou e por que que você escolheu essa área aí pra atuar como carreira. Então, sou formada há um ano, cursei nutrição, né? E eu conheci a consultoria durante um estágio que eu fiz em UAM. Na convivência que eu tive o estágio, foi durante um mês e meio, eu percebi quais eram as dores daquele serviço, as falhas que tinham ali. Fui me apaixonando. Perguntei assim, quem será a pessoa que poderia ajudar nessa parte? Quem é essa pessoa? E daí comecei a ir atrás e atrás porque na faculdade, em momento algum, essa profissão de consultoria, de consultor, ela foi citada. Mas daí fui atrás. Quem seria essa pessoa que, de repente, poderia ajudar esse estabelecimento aqui? E daí eu descobri a consultoria, né? E me apaixonei por diversos aspectos, tanto a chance de você crescer profissionalmente, você não estar ali, vamos dizer assim, você não ser contratada por uma empresa e ter que estar lá oito horas antes de trabalho. A consultoria te dá uma opção de trabalhar de uma forma mais dinâmica, né? Então, eu fui, cada vez que eu ia procurar saber mais da consultoria, eu fui me apaixonando. Foi assim que eu conheci a consultoria, foi no estágio. Olha, que legal. E você saiu da faculdade, como foi seu início de carreira? Já começou como consultora, atuou numa outra área primeiro e depois a consultoria veio realmente fazer parte da sua carreira? Como que foi? Tá. Então, logo depois desse estágio, logo que eu terminei essa fase do estágio em UAN, eu já comecei a procurar por perfis de pessoas que eram consultores de alimentos no Instagram. E daí conheci vocês, no caso, né? Eu acho que uma das primeiras pessoas que apareceu foi o Instagram de vocês. E daí comecei a seguir, comecei a ir atrás de curso, o que eu poderia fazer para entrar na consultoria. Isso antes de terminar a faculdade, né? Ainda no período de estágio. E daí vi que tinha o seu curso para ser feito em São Paulo. Foi em outubro, setembro, não me recordo agora. Não pensei duas vezes, nem estava formada ainda, mas já quis fazer esse curso porque eu queria consumir o máximo de conteúdo possível. Então, a ideia era formar e assim que eu estivesse formada, no dia seguinte já começar a trabalhar como consultoria. Então, antes mesmo de terminar a faculdade, eu procurei me especializar de tudo quanto foi forma, né? Segui outras pessoas, outros consultores e fui em cursos, né? Participei de cursos aí da área. Olha, que legal. Legal saber que você conheceu a gente aí nesse momento de estudante ainda. A gente tem vários alunos que já têm certeza da área que quer atuar e por isso acabam fazendo a imersão com a gente. Isso é bem legal porque você já sai da faculdade com muito mais recurso, ferramenta, estratégia, com visão, né? Você não sai perdido, né? Como muita gente sai da faculdade perdido sem saber aonde que vai atuar, sem ter certeza da sua vocação, daquilo que realmente quer fazer. Exatamente. Eu saí da faculdade com a sensação assim, agora é a hora, eu já sei o que eu devo fazer, já sei por onde começar. Então, eu já sabia o passo a passo, né? Não esperei terminar a faculdade para procurar um curso, para saber como que seria para começar nessa carreira. Então, eu formei e já estava com muita coisa na cabeça para começar a carreira aí de consultora. Olha, que legal. E qual que é a região que você atua, Flaviane? Onde que a gente encontra, Flaviane? Quem quiser te contratar tem que estar em que região? Eu abri uma empresa, né? Assim que eu me formei, já abri minha empresa para atuar certinho. Porque tem pessoas que atuam sem ter uma empresa aberta, sem ter o registro de autônomo. Então, já fiz tudo certinho. Minha empresa está localizada em Americana. Então, atendo os estabelecimentos aqui dessa cidade. de Santa Bárbara do Oeste também, que é vizinha, né? Cidade vizinha. Nova Odessa, Sumaré, que são cidades aqui do raio de Americana, que estão próximos. E quais serviços que a Flaviana oferece para os clientes dela hoje? Qual que é o nicho que você está focando também? Quem é o... Qual o perfil de cliente que você escolheu atender? Atualmente, eu tenho clientes em restaurantes. É o nicho que eu mais tenho atuado, né? São restaurantes. E eu trabalho com a implantação das boas práticas. Mas, além disso, eu quis também investir e poder ajudar o meu cliente na parte de gestão. A gestão gastronômica. Porque a gente percebe que as boas práticas, ela é extremamente importante, né? Para seguir as leis, enfim, as legislações que a vigilância sanitária solicita. Adequar o estabelecimento às regras da vigilância. Enfim, as boas práticas é interessante. Então, eu atuo fazendo essa implantação e, além disso, eu ajudo o meu cliente com a parte de gestão, né? Porque quando a gente entra, quando a gente começa essa carreira, a gente vê que as boas práticas não é... Ela é importante, mas não é o suficiente. E daí, a gestão, eu também estou oferecendo os meus serviços. Olha, que legal! Então, você ajuda o seu cliente de diversas formas. É uma consultora que abriu o leque de possibilidades aí na atuação, né? Isso. E atualmente, a gestão... Atualmente, eu cheguei três contratos nesse mês de pandemia. E todos para cuidar da parte de gestão. Então, eu fico feliz por quê? Porque eu fechei o contrato, obviamente, né? Mas eu fico feliz porque os clientes, eles estão, vamos dizer assim, que acordando para a vida, né? Porque, realmente, a gestão, quando o estabelecimento não tem esse processo de gestão implantado, ele realmente vive um dia após o outro, meio que contando com a sorte, né? Porque tem uma base de gestão para poder fazer nenhum tipo de estratégia, alguma análise, enfim. E eu acredito que nesse momento é onde, né? Que a gente está passando por uma crise mundial. É o momento exato, né? O melhor momento do dono se preocupar com isso. E o fato de você ser uma consultora que abriu esse leque de possibilidades, não só focando nas boas práticas, mas também entendendo gestão, também entendendo do todo do negócio de alimentação, isso te deu novas oportunidades, né? Te abriu outras portas. Exatamente. E com as ferramentas que eu tenho, né? De gestão, eu consigo mostrar para o cliente, ele já tem um interesse. Mas aí, quando eu mostro o que eu tenho para oferecer, o que aquilo traz para ele de resultado, ele fala, não, é isso que eu preciso, é isso que ele me fala, não, é isso que eu preciso mesmo, Flavielle. Quando que a gente começa? Então, assim, a gestão tem sido fundamental para, entre o serviço de uma consultora de alimento. Exatamente. Eu acho que quando a gente se propõe a ser consultora, a gente precisa saber aquilo que o cliente espera da gente, né? Entender a visão que o cliente tem do próprio negócio. A gente, quando está começando, enxerga muito a consultoria como esse universo das boas práticas, o controle de qualidade, da segurança dos alimentos, que faz parte do nosso trabalho. Mas quando a gente entra realmente dentro da cozinha, a gente percebe que as necessidades... Opa! A gente percebe que as necessidades dos nossos clientes podem ser outras também, né? Que os problemas internos podem estar, sim, ligados às boas práticas, mas também a outros aspectos do negócio, como vendas, atendimento ao cliente, a própria redução de rotatividade da equipe, a questão do cardápio, a questão de ter lucro. E a gente poder ajudar o nosso cliente também dessa forma abre um leque de possibilidades imenso para o consultor poder atuar e ele realmente ser o criador das suas oportunidades no mercado, né? Isso. E o que tem acontecido é que esses clientes, os últimos, eles fecharam para a implantação do processo de gestão, mas já com interesse também das boas práticas. Então, quando você consegue fazer esses dois tipos de serviço, ele usa o mesmo profissional para fazer todo esse processo aí com ele. Flaviano, vamos fazer a gestão primeiro. E depois que a gente terminar esse processo, a gente começa, então, a implantação das boas práticas. Então, você sente que você consegue suprir boa parte das necessidades do seu cliente, né? Porque, de repente, você faz só as boas práticas, ele tem que contratar uma outra pessoa para fazer a gestão. Então, quando você consegue oferecer isso tudo para ele, realmente é muito gratificante, é muito bom. Isso aí, né? O consultor também começa, o estabelecimento, aliás, também começa a te ver como um consultor, um parceiro estratégico, né? Eu preciso dela para atender a fiscalização sanitária, então, eu vou chamar ela. Eu preciso dessa consultora para me ajudar com a gestão, eu sei que eu posso contar com ela também. Então, a gente poder socorrer o cliente, né? Na hora que ele mais precisa. Exatamente. Flaviana, quais são as suas redes sociais? Para quem quer te seguir, quem quer conhecer o seu trabalho, até os donos de estabelecimentos da sua região que querem te contratar. Quais são as suas redes sociais para a gente poder conhecer o seu trabalho? Tá. No Instagram, a gente tem o perfil profissional, é arroba consultoria.flavianedamacena. Então, eu costumo postar dicas ou fotos do dia a dia, né? Alguma coisa que a gente está fazendo ali em algum cliente. Então, tem bastante coisa interessante lá no perfil. Facebook, a gente também tem a página, mas o Facebook hoje em dia está um pouquinho mais parado, né? Mas a gente tem a página lá, que é a Flaviane Damascena, consultoria de alimentos também. Então, tá bom. Quem quiser seguir a Flaviane, está aí as redes sociais dela para vocês seguirem. E agora, algo importante da gente tocar aqui para quem está te assistindo, para quem está começando a carreira como consultora, ou até para quem está pensando em iniciar a carreira, mas faça aquela dúvida. Será que eu vou para a área de consultoria? Será que eu não vou? Então, a gente quer saber da Flaviane. O que mudou na carreira da Flaviane depois que ela se tornou consultora de alimentos? Tá. Vamos lá. Eu sempre trabalhei em empresa registrada CLT, né? E trabalhar como consultora de alimentos me cobrou de mim muita responsabilidade. Você vai ter que abrir uma empresa. Não precisa abrir uma empresa, mas no meu caso. Eu abri uma empresa para fazer tudo certinho e agora você vai ter que correr atrás das suas coisas, né? Dos seus clientes, mostrar que você é capaz, mostrar onde você pode ajudar, quais dores você pode ajudar a solucionar. Então, a consultoria mudou na minha vida essa parte de querer sempre mais, de ir em busca e de não desistir. Saber que hoje, por exemplo, eu consegui um cliente, amanhã eu vou conseguir outro e outro e outro. Então, é essa liberdade financeira que ela pode me dar. Essa questão de você querer sempre mais porque a empresa é sua. Então, você quer sempre crescer, quer sempre ser melhor. É a liberdade de tempo também, né? Porque você vai visitar um cliente, termina o trabalho lá, você pode visitar um outro cliente ou voltar para o escritório. Então, é a liberdade de tempo. É uma liberdade financeira que pode chegar se você trabalhar certinho, se especializar e fazer o seu melhor. Então, é isso que a consultoria tem mudado na minha vida. É essa visão de saber que eu posso ir onde eu quero realmente chegar, né? Só basta eu fazer o meu melhor todos os dias. É isso aí. E para a gente finalizar esse bate-papo, eu gostaria que você deixasse uma mensagem, uma dica para quem está começando, está assistindo esse vídeo, que quer começar a carreira como consultor ou quer melhorar o seu desempenho profissional. E tem aí a Flaviane para inspirar e para dar uma dica, assim, que vai ajudar essa pessoa na caminhada dela como consultora. Primeiro de tudo, se especializem, façam cursos, procure por pessoas que sejam referência na área para você se espelhar. Tem uma pessoa com quem você possa tirar dúvidas, por exemplo, a comunidade da Maiara é uma delas, onde a gente, de repente, tem uma dúvida, a gente conversa com as pessoas, troca ideia, é bastante interessante. Então, esteja envolvido com pessoas da área, com pessoas que realmente sejam referência e que você pode tirar algo de exemplo para você se inspirar. E não desista. O começo é sempre difícil, você acha, nossa, mas tem muito consultor de alimentos, não vai ter espaço para mim no mercado? Vai ter. Basta você estar preparado que o cliente vai chegar. Você vai abordar, você vai mostrar o que você sabe e ele vai perceber isso e ele vai te contratar. mas você precisa realmente estar preparado. E eu acho que a parte de quando você trabalha com boas práticas, você acaba salvando vidas, porque isso envolve a segurança dos alimentos, a higiene, controle de qualidade. Mas quando você agrega no seu negócio, isso é muito interessante, não foque somente nas boas práticas, foque também na parte da consultoria estratégica, que é essa parte de gestão. porque além de salvar vidas, a gente pode salvar negócios, porque mexe com custos, com essa coisa de gestão, controle de estoque, é tudo que envolve ali a estrutura financeira, a saúde financeira do estabelecimento. Então, eu acredito que você ter esses dois pilares ajuda muito na carreira de consultoria, que aí você tem sempre mais a oferecer para o seu cliente. Eu acho que é mais ou menos por aí. É isso aí, Flaviane. Quero muito agradecer a sua participação aqui. É sempre bom poder falar com você, trocar experiências, acompanhar o seu trabalho. E a gente fica muito feliz de poder contar com você aqui, com a sua história, com essa sua alavancagem de carreira que está acontecendo, e você poder ser uma das consultoras que vai inspirar muitos consultores aqui no nosso canal, viu? Muito obrigada, Mayara. É importante que você saiba que os cursos que eu fiz com vocês lá em São Paulo, os dois cursos me ajudaram muito, foram base para eu começar ali na carreira e me sentir realmente preparada para quando fosse o momento de começar na consultoria de alimentos. Então, muito obrigada, muito obrigada por você ser realmente inspiração, né? Estar sempre produzindo conteúdo com foco em nos ajudar. Então, eu acho que isso é muito importante. Eu também te agradeço muito. Então, é isso. Obrigada, Flaviane, pelo carinho. E você que está assistindo, se quiser deixar um comentário, mandar uma dúvida para a Flaviane, pode deixar aqui embaixo. Se quiser fazer uma pergunta para ela, fique à vontade, tá? Nosso objetivo é realmente te ajudar a alavancar a sua carreira como consultor, te inspirando aqui com consultoras de sucesso, consultoras que já estão conquistando o seu espaço no mercado, como a Flaviane, que está aqui com a gente hoje, tá? Não se esquece, se inscreve no canal, dá o seu joinha, clica lá no sininho para receber as nossas notificações. Toda semana tem vídeo novo para vocês. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais! Tchau, tchau! Tchau, tchau!